Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Minecraft Naruto, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, e 2, e 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido, ele tá chegando já já, olha, mamãe, o papai disse que tem muitas coisas pra contar pro Hokage Sim, eu sei, tenho sim Faz uns dias que eu não vou em nenhuma missão, só treinando, só treinando, só treinando Mas isso é mais importante agora, Trevor Sim Não, um ninja nunca é demais o seu treino, entendeu? Bom, pelo menos eu já consigo ficar totalmente controlado nesse modo aqui Você controla esse manto já? Sim O inteiro? Ô, senhor Hokage, Naruto Ah, senhor Naruto, vovô Oi, tudo bem com vocês? Ah, tudo, e você? Ah, tudo, eu só queria saber o que tá acontecendo aqui dentro dessa casa Bom, meu pai disse, meu pai chamou você, não chamou? É, ele falou que tinha uma coisa muito importante pra falar E ele vai falar pra vocês Lembra que nós falamos pra você sobre o encontro na praia que a gente teve lá com o Ishiki? Hum, eu lembro, eu não sei como esse cara ainda tem conexão com esse mundo Então, meu pai teve outro encontro com ele, pelo que parece Ele voltou, sim, de novo, aqui na minha casa, ainda por cima Pera, como assim? Aqui? Sim, quando eu estava tomando um ar lá fora de casa, ele apareceu pra mim de novo Prometendo pra mim que ele vai voltar com o meu corpo e com os poderes do Trevor Mas a gente não destruiu ele muito tempo atrás? Mas você sabe que parece que eu sou um backup dele, não é? Pera, então quer dizer que ele ainda tem ligação com a sua karma? Tem, tem sim Bom, eu acho que, senhor vovô Oi, Trevor Eu acho que a marca do meu pai está até desativada Porém, já que eu tenho o poder de uma coisa dele, antiga, né? Que eu tenho o chakra dele Que é a Jambi Eu acho que está fazendo uma ligação com a marca dele, do meu pai E ligando de volta o Ishiki Sim, foi um dos motivos dele aparecer, não é, Trevor? Pera Depois que a 10 caudas veio pra esse mundo, reativou ele de novo Pera, então quer dizer que a karma do Kawaki estava desativada E só pela Jambi voltar pra esse mundo Meio que deu o poder a ela É, então esse era o segundo jeito dele voltar, então, talvez Bom, então a gente tem o backup, que é o Kawaki E o poder, que é o Trevor Ele nos quer usar pra voltar de novo Não podemos permitir isso Mas ele está enfraquecido, vocês estão vendo, né? Sim, ele não está tão forte Senão ele voltaria de uma vez por todas Ele precisa de alguma coisa Ele precisa de alguma coisa, alguma coisa Alguma coisa e achar pra ele voltar à vida Pra tomar o controle da gente Mamãe, você tem alguma ideia? Não, filho, eu... Não sei mais sobre isso Mais sobre isso Eu acho que eu posso ter uma ideia, Trevor Uma ideia? Qual, Sr. Hokage? Bom, já que a Jubi ficou muito tempo aprisionada naquela dimensão com ele Deve ter alguma ligação entre a Jubi, que é o superpoder dele E ele Ele deve deixar alguma coisinha, já que ela era o plano B do Ixique, entendeu? É, porque aquela Jubi é diferente da Jubi da Terra, né? Sim, então eu vou tentar fazer uma coisa Pera, você que vai querer tentar ligar a marca do meu pai? Bom, eu sei que isso pode parecer meio loucura Mas eu vou tentar ligar os dois chakras Você consegue fazer isso? Se eu encostar a minha mão esquerda no Trevor E a minha direita em você Eu acho que eu consigo ver o que está faltando pra ele voltar à vida Então vai Por favor, faça isso, então Tá bem, cuidado Deixa eu ver aqui Libera seu teatro na Trevor, vai Onde é que eu tô? Olá, Trevor Que lugar esquisito Seja bem-vindo ao reino, Otsutsuki O seu reino? Pera Bem-vindo Bem-vindo Venha, se aproxime de mim Vocês são o Otsutsuki? É isso mesmo Vocês, seres inferiores Acham que acabaram com o nosso clã, Otsutsuki Nunca Isso aqui na sua mente é a projeção de como é o mundo de vocês? Exatamente E a gente está fazendo um pequeno plano contra o seu mundo Um pequeno plano ao meu mundo? Vocês, humanos que possuem chakra O chakra que veio de Caguia Acham que podem desafiar a gente? Bom, eu acho que aquela fruta pertencia a gente mesmo Não em vocês Baixe seu tom pra falar com o mestre Caguia era apenas uma lacaia Que ousou me trair Então todo chakra que tem no seu mundo É meu Porém De onde vocês tiraram aquele poder Seria o mesmo lugar onde vocês querem roubar o poder É a terra, não de vocês Eu sei que vocês andam por aí e por aí Roubando chakra de outros planetas É claro que a gente faz isso Nosso clã sobrevive pra isso Nós somos os superiores Exatamente Superiores? Vocês só são seres inferiores Certos Vocês se denominam como seres superiores Não sei nada de superior em vocês Mas você, Trevor Você tem uma coisa que me pertence Tenho Não, não é seu mais É claro que é meu E você vai ser a minha chave A Jabi vai ser a minha chave para voltar E dessa vez eu vou acabar com todos Então realmente eu estava certo? É claro que sim Você está usando eu e o Kawaki como chave para voltar? Bom, eu estou você, Trevor Vai ser a minha pequena chave para voltar para o outro mundo Se prepare, garoto Logo, logo Como ousa fazer isso? Não adianta fazer nada aqui, Trevor É que você não tem os seus poderes Aqui é nós que mandamos Exatamente Ixi que retornará e não tem o que fazer É, Ixi que eu não vou obedecer você nunca mais Olha só quem está aí O meu cachorrinho Johnny Olá, bichinho de estimação Ao contrário de outras bestas Eu não sou que nem elas Eu não vou obedecer você Você não percebeu? O que? Você não tem escolha Eu já posso te controlar aqui, Jabi Não tem como O que? Jabi, Jabi A Jabi já está sob o meu controle Ah é? Então O que? Eu não tentaria fazer isso se fosse você Não adianta Vire a forma dos Ah não Você é só a fonte de poder dele, garoto Aceite isso O que você está fazendo? O que você está fazendo? E quando eu controlar todo o poder da Jabi Ela vai voltar a nutrir o meu mundo Agora, Trevor Vocês dois são palhaços que seguem ele Nós seguimos quem é o mais poderoso Exatamente E Shiki é o mais poderoso Ele não é o mais poderoso Tanto que foi derrotado pelo Naruto e Kurama Não fale assim do mestre Não fale Só foi um ato de sorte Um ato de sorte Coisa nenhuma Você se acha o superior de todos Mas não passa de apenas um humano fantasiado de Deus Mostre pra ele, Shiki Não fale assim do mestre Já que esse garoto ousa me desafiar Vamos ver se ele é tão poderoso Pra eu controlar o corpo dele Agora vamos lá Vamos concluir o nosso plano, Trevor O que foi isso, Naruto? Querido Naruto, ele está diferente Trevor Eu sou a Jabi A Jabi? Filho, acorda Bom, eu não sou qualquer Jabi Eu estou com o poder de Shiki ativado Não, Trevor Trevor, volta em consciência A outra Jabi A consciência normal dela Está enfraquecida Trevor e a Jabi normal Estão fora do controle Eu que falto Eu que falto para Ele voltar É mais um Shiki do que o Trevor Eu sou Para de fazer isso com o meu neto Trevor, você tem que se controlar Trevor, para, por favor Filho A casa Trevor, vem aqui Eu vou se controle O que? Você quer me enfrentar com essa coisa? Não, 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 filho, não Controle, por favor, querida Ai, não Você é bem poderoso Trevor, para Para, filho Já chega disso Você vai acabar machucando Todos os aldeões da vila Eu vou te olhar Sai de mim Isso, filho, vou Sai de mim Você encontra isso, filho Eu Vai, vai, Trevor Eu vou escapar aqui Não Não, não Não vou permitir Você não vai levar meu filho Vamos bem para longe Ninguém vai te ver mais Não, não Volta para a vila Volta aqui, meu amor Trevor Eu sou muito rápido Onde ele está? Ah, não Não, me tira daqui Vamos bem para longe Quem, amor? Querida